Não nos deixeis cair em tentação. Acaba sendo um pouco estranho, porque Deus não promove tentação a ninguém. Então, não é isso que quer dizer. Não é Deus que nos promove tentação. Na verdade, nossas provas e expiações são exatamente o resultado de nossas próprias ações. Ações pretéritas, que resultaram em sofrimento atual. E a tentação é de sucumbir à prova. A tentação é essa, sucumbir à prova. Não passar pela prova. A tentação é de mantermos sem crescer. A tentação é de não seguir o caminho da luz. Porque este caminho é muito mais difícil. Fácil é a monotonia, ficar paradinho, fazer nada, isso é fácil. Até fazer o caminho do mal é mais difícil. Fazer nada é muito fácil. Mas, seguir o caminho do bem, passar pelas provas é muito difícil. Então, a tentação que a gente pede para que ele nos ajude é que passemos pelas provas, que tenhamos orientação, que tenhamos a sugestão para que a gente reconheça que as provas são necessárias e com elas nós aprenderemos. Com as provas nós evoluiremos. Será com as provas que nós chegarmos a Deus? As provas, as expiações, o sofrimento. Nós ainda não estamos em uma condição que nos permita libertar-se facilmente disso. Então, para aprender, a gente precisa passar por uma prova. Tem a lição e tem a prova, que vai nos testar se a gente aprendeu realmente aquilo que nos foi ensinado. Não há como não ter provas. Na nossa atual condição, não há como não ter provas. Não há como evoluir sem passar por esses percalços do caminho. Aprender a passar por isso é o que vai nos fazer evoluir. Não há um caminho fácil. Não há outro caminho.